A operadora de telefonia celular vivo durante esta semana deixou os clientes de Araçuaí bastante irritados com falhas e falta de sinal, deixando os celulares completamente mudos durante horas. Em Araçuaí a situação não é diferente das demais regiões do país quando o quesito é problemas com empresas de telefonia celular. Mas parece que em regiões menos rentáveis os problemas são mais recorrentes. O município atualmente conta com quatro operadoras de telefonia móvel, Claro, Oi, Tim e Vivo. A cidade também registra problemas tanto na realização de ligações quanto na prestação de serviços de internet móvel. Essa semana os clientes da Vivo foram os mais prejudicados. Na noite da última segunda-feira e na manhã de terça era praticamente impossível realizar ligações. Os usuários ficaram completamente incomunicáveis, trazendo prejuízos e bastante desconforto para os clientes. Na segunda e na terça eu estava com problema porque, não sei, teve um apagão na luz lá e estava nada de área. É chato você ter, você precisa fazer algum contato, trabalho, coisa assim, você fica sem jeito. Você é de São Paulo, aqui como é que você avalia, assim, nesse curto período que você está aqui? O sinal aqui é melhor ou pior que São Paulo? É pior. São Paulo não é dependente só de uma torre, lá em questão de vários. Você pega o sinal de uma, você pega o de outra ali, então é mais tranquilo.